Boa tarde a todos e a todas. É uma honra, um prazer e um privilégio estar aqui a representar o Distrito de Vila Real e rodeado de gente que acredita que é possível fazer o que nunca foi feito também aqui no interior. Gente que acredita no potencial das suas terras e deste território, que luta contra a desertificação e o extrativismo, luta pela coesão territorial, pelos serviços públicos, por habitação que se consiga pagar e por salários dignos. Que luta pela cultura, pela agricultura, pelos rios e pelas florestas, mas que também acredita que a história da humanidade não fica por aqui. E que erradicar a pobreza e haver paz no mundo não é só um clichê, mas sim uma utopia que nos alimenta a alma e que está lá para ser alcançada. Também aqui, no interior, há gente que é feita de sonhos como os que acabaram com a escravatura e derrubaram depois a monarquia. Gente que tem as mesmas convicções dos que lutaram contra o fascismo, que nos deram abril e a possibilidade de escolhermos, democraticamente, quem nos representa. Mas as coisas não têm corrido bem e vivemos tempos cada vez mais conturbados. A generalidade das pessoas vive com cada vez menos dinheiro, enquanto a elite financeira o acumula desmesuradamente e o ambiente está cada vez mais negligenciado. Os movimentos populistas encontram na angústia da desigualdade a tração para crescer, dividir as pessoas e assim enfraquecer a luta social e relegar a luta ambiental. As comunidades, as pessoas e os recursos naturais foram transformados em ativos financeiros e o Estado é uma espécie de bicho-papão que a direita tenta emagrecer em tempo de vacas gordas e ao qual se agarra que nem uma carraça nas alturas de maior aperto. Os recursos e os lucros são privatizados, os prejuízos nacionalizados e não devemos ter vergonha de o dizer, camaradas. Isto é capitalismo. E se é verdade que o capitalismo foi outro lado de um sistema revolucionário que trouxe liberdade, desenvolvimento, riqueza e democracia, é também verdade que gera muita desigualdade, que tem um custo ambiental que não nos podemos dar ao luxo de pagar e que a democracia deixa muito a desejar. Muito rapidamente, só para pôr isto em perspectiva, a desigualdade. Há 80 pessoas no mundo que, combinadas, têm mais riqueza que metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas. O custo ambiental. Nos últimos 50 anos, mais de metade da vida animal desapareceu e a nossa própria existência está ameaçada. A falta de democracia. Toda a gente sabe que os partidos da direita são financiados pelos grandes grupos económicos. E isto é completamente antidemocrático. Mas não é só isso. Nós não conseguimos democraticamente decidir o que fazer com os nossos recursos naturais e os lucros que deles adveem porque as empresas públicas que os exploravam foram privatizadas e são agora detidas por estes mesmos grandes grupos que financiam os partidos da direita. Mais que qualquer caso de corrupção ou decisão que tenha alisado o país e os contribuintes, a desigualdade, a emergência climática e a falta de democracia deveriam fazer soar os alarmes. Este sistema socioeconómico é insustentável. Não há futuro sem sustentabilidade social, não há futuro sem sustentabilidade climática e certamente não se resolve nenhum destes problemas anteriores sem a democracia. E é este o trabalho que temos pela frente. Convencer as pessoas que o projeto que o Bloco de Esquerda tem para os nossos destritos, para o país e para o mundo, é um projeto que não deixa ninguém de fora. E não devemos ter medo de dizer ao que vimos. Um voto no Bloco é um voto que desafia o privilégio de alguns, mas que garante a dignidade da maioria. Um voto no Bloco é um voto na democracia, política e económica. É também um voto que afasta a direita de poder. É um voto que impede a maioria do Partido Socialista e mais, é um voto que garante que o socialismo sai finalmente da gaveta em que o Mário Soares o meteu em 1978. Um voto no Bloco é um voto para que este mundo seja um mundo onde se consiga viver em vez de sobreviver. E os que à primeira vista se sentem alusados com as políticas do Bloco de Esquerda que reflitam se querem viver num mundo onde as pessoas conseguem viver ou se preferem viver num mundo onde as pessoas farão qualquer coisa para sobreviver. Para terminar, não posso deixar de homenagear a luta da população do Barroso contra as Minas de Lítio a céu aberto. Em Covas do Barroso, Conselho de Boticas, a população tem-se revezado de há quatro meses para cá, dia após dia, das sete da manhã às sete da tarde, faça chuva ou faça sol para se meter à frente da giratória que anda a fazer a prospeção e impedir que ela avance para os balios. Isto é absolutamente inspirador. Isto é absolutamente inspirador e a nossa luta comparada com a desta gente parece uma brincadeira. Peço-vos por isso uma grande salva de palmas para eles e força camaradas, vamos à luta!